Olá, para você que nos acompanha, estamos de volta com mais um Esporte na Rede para falar de futebol, falar de Copa do Brasil, que tem decisão, tem semifinal aí, definindo os finalistas da competição, tem Série B e muito mais sobre o mundo esportivo. Um bom dia para você, Clara, tudo bem? Bom dia, Elio, bom dia a todos que estão nos acompanhando, hoje, terça-feira, mais uma rodada da Série B começando, mais uma rodada da Champions League começando, hoje tem bastante movimentação no mundo do futebol. Agora a gente fala da Série B, porque tem jogo que interessa diretamente ao Atlético Goianiense essa noite, mas nós vamos falar primeiro da Copa do Brasil, que nós vamos ter os dois jogos da semifinal amanhã, os jogos de volta, Santos e Cruzeiro e Flamengo e Atlético Mineiro. No caso, Santos e Cruzeiro se enfrentam na Vila Belmiro amanhã à noite e são as duas equipes que mais marcaram na temporada 2014, são as equipes com o maior número de gols, sendo os mineiros liderando com 111 gols contra 107 gols do Peixe. Bom ataque das duas equipes, tem bons atacantes. Bons jogos, isso porque três dos gols do Cruzeiro são contras e o do Santos é apenas um gol, então nesse ponto o Santos ainda leva uma vantagem nesse quesito. E aí o número de marcadores também do Santos é maior, a gente tem aí a lista, o do Cruzeiro o Marcelo Moreno lidera com 20 gols, empatado com o Gabriel no Santos com 20 gols também, o Ricardo Goulart em segundo contra o Geovânio com a diferença de dois gols, Geovânio com 14 gols, o Júlio Batista com 11 gols, o Cícero também que ainda era do Santos no início da temporada e ainda chegou a marcar 11 gols com a camisa do Santos. Um número bem significativo por ele ter saído do Santos já há tanto tempo, então ele ter 11 gols com a camisa do Santos e ser o terceiro da atilharia da temporada. Imagina se ele estivesse em campo ainda, esse número poderia estar bem maior e o Santos poderia ter passado o Cruzeiro nisso. O Dagoberto também com 9 gols, o Thiago Ribeiro com 10, o Thiago Ribeiro que é um ótimo atacante, tem feito muitos gols, o Leandro Damião que despontou agora nessa temporada, resolveu fazer uns golzinhos, 9 gols. Depois do que chegou no Santos, né? Demorou, demorou a engatar, né? Foi, ele engatou ali e conseguiu fazer 9 gols com a temporada. O Robinho que já chegou agora já marcou 7, né? Já tem 7. E aí tem mais uma pancada de jogadores aí, né? Tanto do Santos quanto do... A gente fala muito do Everton Ribeiro, né? O Everton Ribeiro aí aparece com 6 gols, né? 6 gols. O Bruno Rodrigo, né? O Bruno Rodrigo é zagueiro. Zagueiro, ele tem esse tanto de gols, né? Ambos jogadores do Cruzeiro. O David Brasquim também é zagueiro, aparece com 6 gols e é jogador do Santos. E tem marcado muito, né? Empatado com o Everton, né? Exatamente. 6 gols aí de zagueiros, né? Então, é uma novidade isso, né? Não é muito comum esse tipo de coisa. Ah, deu um total de 12 gols aí, somados, né? As duas equipes. Aham. Em relação aos zagueiros. E... Tamo aí nessa, né? Em relação às duas equipes. Que vão escutar aí, né? A vaga pra final da Copa do Brasil. É isso aí. A vaga da final da Copa do Brasil. Né? Os dois jogos amanhã. Né? Das duas equipes. E aí, não vai ser jogo fácil. Uhum. É isso aí. E também, né? No Cruzeiro, 6 jogadores foram responsáveis pelos 11 gols, né? Pelos 11 gols da equipe na Copa do Brasil, né? E... O Marcelo Moreno fez três gols, né? O artilheiro da Copa do Brasil pelo Cruzeiro. Seguido do Júlio Batista, o Henrique e o William. Todos com dois. No Santos, a divisão dos 18 gols marcados. O Santos tem uma artilharia melhor que o Cruzeiro na Copa do Brasil até então. O Cruzeiro fez só 11 gols marcados na Copa do Brasil. Enquanto o Santos marcou 18, né? 18 deles, um foi contra. Se dá entre oito atletas, né? Cinco foram do Gabriel. O Robinho marcou quatro. O David Breaz, três. O Cicinho, o Alain Santos, o Aroco, o Lucas Lima e o Hildo. Cada um marcou um gol na Copa do Brasil, né? O Santos, apesar de não ser um dos melhores do campeonato. Apesar de não ter feito uma campanha mediana, né? Que não consegue manter uma regularidade de vitórias, principalmente fora de casa, né? Não consegue manter. Tem se demonstrado um ataque bom, né? Apesar disso tudo, tem o time bom, mas não consegue manter a regularidade, né? Que é o problema do Santos. Porque com tantos gols, com tantos gols, assim, e com uma equipe que não é tão ruim, mas também não é a melhor do campeonato, poderia estar bem melhor na competição. Tanto o campeonato brasileiro... Exatamente. Os números que nós trazemos, que vocês falam, até aí, não são. Apenas de uma equipe que é a melhor da competição, que inclusive é líder e já está... É o grande favorito, né? Ao título. Do título, né? E o Santos que brilha, mesmo que ir diretamente por uma vaga ainda, né? Sonha com essa vaga na Libertadores, mesmo que seja muito difícil. Muito difícil. A conquista dessa vaga na Libertadores da América do próximo ano, para a equipe Santista. São boas equipes, bons jogadores, e... Tem um dos melhores ataques, né? E aí... E aí, não há foto errada aí, produção. É, não há nada mesmo. É. Bom, já que colocaram a foto ali, nós temos outro confronto pela Copa do Brasil amanhã também. Tem Atlético Mineiro e Flamengo lá no Mineirão. O Atlético Mineiro vai ter que fazer aquilo que fez contra o Corinthians, para poder conseguir avançar para a decisão. E aí, o Tardelli e o Marcosoel encontram o Flamengo em mais uma vez que tem muito sucesso na equipe atleticana. E que conseguem levar além. São os dois grandes nomes, eu diria assim, em relação à equipe do Atlético Mineiro. E aí, o Tardelli não apenas, porque é um grande ídolo da equipe mineira, né? Mas o Marcosoel, que já jogou muito tempo no futebol carioca. No Botafogo, inclusive. E já viveu o clássico, né? Botafogo e Flamengo, e vai vivenciar mais uma vez uma partida contra o Flamengo. Mesmo o Flamengo não tendo um time com a qualidade que tem o Atlético hoje, o Flamengo é um time perigoso e protagonista aí nessa partida. Perdendo ou ganhando. É isso aí. E o Tardelli, que depois de ter sido convocado pela seleção brasileira, né? Tem ganhado uma repercussão maior e um destaque maior também, né? Por estar na seleção e por ter marcado gols, né? Nos últimos amistosos da seleção. Inclusive contra a Argentina. Contra a Argentina. Dois gols. Dois gols, assim, com o Messi em campo, né? Então, deu para ele ter um destaque bem maior. E com certeza conquistar um pouco mais da torcida, né? Tinha Messi e Neymar em campo naquele dia superclássico. E quem roubou a cena foi o Diego Tardelli. E é um bom jogador, né? É um jogador que tem aparecido, né? E sempre que quando apareceu no Atlético Mineiro, fez história. É ídolo da equipe. Conquistou a Libertadores da América do ano passado. Junto com o Ronaldinho Gaúcho e o Jô. E agora tem notícia do Jô também. Mas ainda falando desse jogo. Algo que é interessante, até mesmo para os clubes goianos. E que o Goiás já chegou a fazer algumas vezes aqui. Mas que possam incentivar e fazer mais. Exato. Que é a questão de o torcedor. O Atlético está fazendo campanha para o torcedor doar sangue. Nos próximos dias. Nos próximos dias. O torcedor atleticano terá um bom motivo para doar sangue nos próximos dias. Preocupado com a escassez nos bancos de sangue, o Atlético Mineiro faz uma campanha solidária antes da partida contra o Flamengo. Os mil primeiros doadores que apresentarem comprovante de doação com identidade receberão o ingresso para o jogo contra o Flamengo nesta quarta-feira, às 10 da noite, no horário de Brasília, no Mineirão. Uma campanha muito bonita. A gente sabe a dificuldade dos bancos de sangue de manter um estoque recomendável nesses tipos de bancos. E tem essa dificuldade não só lá em Minas Gerais, que eles devem estar passando por esse mesmo problema também. Mas em todos os bancos de sangue do país. E por que não juntar esse ato solidário, que é tão importante como o doar sangue, com um ato de entretenimento que todo mundo gosta. A maior parte do povo brasileiro gosta de futebol, não posso falar de todo mundo, mas a maior parte gosta. Se você incentiva a pessoa... E muita gente com esses ingressos caros, os ingressos têm sido tão caros ultimamente, a gente fala aqui, a gente tem batido muito nessa tecla, os ingressos estão caros. Tem muita gente que pode juntar, pode se sentir motivado a doar por ganhar um ingresso, né? Às vezes pela dificuldade de conseguir um ingresso, às vezes tem uma... Os doadores de sangue terão prioridade, né? Os ingressos já estão reservados para eles. Já são mil ingressos para eles. Já são mil ingressos. Então mil pessoas ali têm garantia do seu ingresso. Então dá para ter uma garantia melhor de ir no jogo, juntar, motivar as pessoas que têm vontade de doar, mas que às vezes nunca conseguiu achar tempo. A gente sabe como é a correria do dia a dia e acaba deixando isso para depois. Então no caso é um ato muito sensato, uma iniciativa muito boa e que deveria ser exemplar para os outros clubes, né? Inclusive aqui para os nossos times goianos. Não só pelo fato de doar o sangue e ainda contribuir com o banco de sangue e ajudar outras pessoas que precisam realmente depois de um acidente, né? Ou de algum fator que precise de uma doação de sangue, já vai ter o sangue guardado no banco de sangue, né? Mas você alia duas coisas, né? A solidariedade e a paixão pelo futebol, que a maior parte do brasileiro tem. Então são duas coisas. Essa que é a relação interessante e que faz muito sentido, sim, e que deveria ser adotada, né? O Vila mesmo aqui. Aqui a gente sabe a dificuldade do banco de sangue aqui em Goiânia, né? Eles vivem fazendo campanha de motivação, de incentivo à doação de sangue e seria muito interessante juntar, aliar isso ao futebol. Ainda mais aqui em Goiânia, que a gente sabe que tem muitos torcedores dos três times, né? O Goiás, o Atlético e o Vila, que seria uma boa ajuda para o banco de sangue. Exatamente. Antes da gente seguir aqui, a gente fala de esporte, mas a gente também dá informação e deixa você bem informado sobre o que acontece em Goiás e no Brasil, né? Um agente de trânsito do Detran do Rio de Janeiro foi condenado a pagar indenização de 5 mil reais por danos morais ao juiz João Carlos de Souza Correia, da primeira vara de armação de búzios no Rio de Janeiro. Em fevereiro de 2011, a mulher trabalhava na Operação Lei Seca, no Leblon, zona sul do Rio, quando parou o magistrado em uma blitz na Lagoa Rodrigo de Freitas. Na ação, a servidora disse que, diante das irregularidades, ela alertou o juiz da proibição de continuar com o carro e da necessidade de apreensão do veículo. Ela afirmou que, irritado, o homem se identificou como juiz tentando amedrontá-la. Ele deu voz de prisão determinando que a gente fosse conduzida à delegacia mais próxima. É brincadeira o negócio desse, né? É, tal do corporativismo, né? Pois é, é fácil, não. Mas isso acontece, tem muita gente que faz isso. Em todas as áreas. Voltando a falar de futebol, em relação, jogadora é bicho custoso, hein? O Jô deu um sumiço um tempo atrás, né? Ficou meio apagado. Exatamente. E aí, pra completar, o que aconteceu? Ele já teve problema com o técnico Lever Kulp. A diretoria do Atlético Mineiro afastou simplesmente o atacante Jô, o atacante André e Emerson Conceição, ambos por indisciplina. Além da derrota para o Atlético Paranaense na última rodada, o Galo levou de Curitiba mais três problemas na bagagem. O lateral esquerdo Emerson Conceição, os atacantes André e Jô foram afastados do elenco, segundo o diretor de futebol Eduardo Maluf, por questões disciplinares. O caso dos três atletas foi entregue ao departamento jurídico, que vai tomar as devidas providências. O vínculo do trio com o clube se encerra no próximo semestre do ano. Emerson em março, André em junho e Jô em maio de 2016. Recentemente, Jô foi reintegrado ao elenco do Galo, após quase duas semanas sem treinar devido a problemas particulares. Foi o segundo sumiço do atacante em menos de três meses. Ele passa por um jejum de gols desde o dia 10 de abril e havia voltado a entrar nos planos de Lever Kulp. Está difícil, hein? Complicado para ele, né? Em três meses, dois sumiços, né? Sendo um de duas semanas, assim, e a questão é que ele não estava resolvendo problemas particulares e avisou, não. O problema é que ele não falava nada. Ele sumia e não dava satisfação, não avisava e nada. E aí, mostra um certo descomprometimento com o E-Club, né? Que ele atua com a camisa que ele veste. E descomprometimento também com a torcida, né? Que no futebol não é só o treinador, não é só a comissão técnica. Tem a torcida também que cobra muito e que tem que ter um certo comprometimento, sim, com eles. E outro detalhe, o Jô, na temporada passada, era um dos destaques da equipe do Atlético Mineiro. Com certeza. Disputou a Copa do Mundo basicamente igual o Fred, não existiu. Dentro da Copa do Mundo não existia um centroavante para a seleção brasileira. E eram os dois centroavantes que o Luiz Felipe Scolari tinha levado para disputar a Copa do Mundo. E o Jô caiu de produção de um tamanho que não dá para explicar, é algo que não dá para explicar, é inexplicável. E agora com a mudança de comando no Atlético Mineiro, o Levir Kuhl, parece que ele não engrenou. Tinha tudo para ser um ótimo jogador, né? Para se tivesse mantido a regularidade do ano passado, tivesse mantido aquele jogo que ele tinha, aquele futebol que ele apresentou no ano passado na Copa do Mundo. E aí sim, hoje em dia ele seria idolatrado pela torcida do Atlético Mineiro. E poderia até ser já sondado por outros clubes de fora. Mas com esse tipo de atitude, mostrando descomprometimento com o clube, acabam que os outros clubes não se interessam para os jogadores assim. Porque são conhecidos como jogadores problemas, né? Que não dão satisfação, que criam problemas e que leva o nome do time para as páginas de notícias, né? Como essa que a gente está falando agora. Exatamente. E aí vem o detalhe que você colocou. Não tem comprometimento com o time. E outra equipe não vai querer um jogador assim, por mais que tenha qualidade. Mas tem qualidade, mas não demonstra em campo. Exatamente. O jogador para fazer seu nome é por aquilo que ele demonstra dentro de campo. Fora de campo, se ele tem problema, isso é outra questão. Mas o que ele faz dentro de campo... Problemas todo mundo tem, a gente até entende. Mas a questão é o comprometimento, avisar. Olha, eu queria pegar uns dias para resolver isso. Eu tenho certeza que o clube não se incomodaria de fazer isso, né? De ter uma conversa sincera, conversa franca ali e resolver. Agora o problema é que fugir da realidade para tentar resolver os problemas, você vai criar problemas muito maiores. Verdade. Olha só, nós estamos falando de futebol, né? E há uma informação sobre Adriano, o imperador, ele está perto de voltar, né? Tá. Clube francês, Adriano está muito perto de tentar mais uma vez recomeçar a carreira. A gente falou essa notícia quinta-feira passada sobre esse caso. Exatamente. Desta vez na Europa, no norte da França, em um clube da segunda divisão, o Le Avrain. Com um contrato de seis meses e um salário entre R$ 90.000 e R$ 150.000 por mês. Sem brilhar desse dia a conquista do Campeonato Brasileiro pelo Flamengo em 2009, incluindo passagens decepcionantes por Roma, Corinthians e Atlético Paranaense, o atacante admite que não está em condições de fazer exigências. Ele diz que chegou a conversar com o presidente do clube carioca, Eduardo Bandeira de Melo, recentemente, sobre um possível retorno. Mas que não chegou a um acordo e agora sonha com uma despedida vestindo a camisa rubro-negra. Agora só quer voltar a jogar. E para isso, deixou de lado exigências dos tempos que o apelido imperador gerava a cobiça dos maiores times do mundo. Adriano disse, Eu aceitei vir aqui, conhecer a cidade, o time e não pedi nada de mais. Fiz muitas coisas no passado que não vem ao caso falar sobre isso agora e não tenho como pedir muita coisa não. A única coisa que estou pedindo é o carinho do clube que, para mim, é mais importante do que o dinheiro, do que qualquer outra coisa. Se bem que dinheiro ele tem, né? É, isso não é o problema para ele, não. Mas R$ 90.000 a R$ 150.000 não é uma verba boa. Se ele jogar a bola, sim, né? Foi como a gente falou semana passada. Ele não mostrava futebol, não mostra comprometimento com ninguém também. Por falar de jogador descomprometido, ele é um ótimo exemplo disso, né? Não tem comprometimento e vai para a vida noturna. Mas a questão do Adriano ficou pior depois do falecimento do pai dele. Porque até o momento que ele tinha o pai dele... Mas eu acho que não é questão de justificar, né? Não, sim, eu concordo plenamente. Mas até o momento que ele tinha o pai dele que organizava, né? As coisas da vida dele, vamos dizer assim, de certo modo, ele era meio que mais controlado. A partir do momento que ele perdeu o pai, parece que deu uma pane na cabeça do Adriano que ele não sabe o que fazer. E aí está tentando. Mas não é desculpa. Se ele está com um problema psicológico, ele vai procurar um tratamento para ele. Eu acho que ele não tem que ficar fazendo esse tipo de atitude. Ele cria um vínculo com o clube e não respeita a camisa que ele veste. Eu concordo plenamente com você. Não honra isso, então não tem porquê. Então não tem justificativa, não. E isso não justifica, de fato, né? Eu concordo plenamente com você. Não tem porquê dele fazer isso. Mas foi o fato que contribuiu mais para isso, né? A questão da perda do pai dele. Bom, não é MMA não, mas pareceu. Foi. Luta livre, de tudo um pouco, campeonato brasileiro da Série B, algo que jogadores de futebol e comissão técnica não devem protagonizar. O espetáculo, lógico, é o futebol, mas na Série D, entre Brasil de Pelotas e Londrina do Paraná, o que se viu foi outra coisa. E agora, quem está no pé é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD. E a gente já falou aqui ontem, que era bem provável que isso ia acontecer, né? E não vai ser diferente, né? A confusão aconteceu, a briga foi horrorosa, uma coisa que não deveria ter acontecido de forma alguma, ainda mais. A gente já critica tanto a torcida quando briga, né? Imagina os membros do clube, né? O clube tem que dar o exemplo para a torcida, né? A gente faz tanto, os outros clubes, a Série A principalmente, fazem tantas campanhas, né? De não a violência durante o... Entra com faixa, bonitinha, né? Exatamente, incentivando. E aí vem outros clubes assim, vem brigar dentro de campo, né? Que exemplo que ele está dando para a torcida, né? Não tem direito de falar nada depois, se casa a torcida briga ali, não. Não tem, perde totalmente o respeito e foge totalmente dos... Exatamente, a briga começou depois que o Londrinho empatou a partida por 2x2 e o técnico do Brasil de Pelotas foi expulso. Exatamente. E aí começou aquela confusão que você vê aí na tela, que inclusive teve um roupeiro do Londrinho que recebeu 15 pontos no rosto, né? Estava caído no chão, não tinha nada do goleiro a chutar. Esse chute aí, ó, o goleiro, né, vem, olha lá, a imagem focada, ele dá um chute no rosto do roupeiro, desmaia. Não tem necessidade de... Bem estilo MMA, né, nocaute aí, né? A gente vai falar de MMA daqui a pouco e aí, essa aí foi quase... Exatamente. Agora o STJD vai analisar as imagens da partida e da confusão. Não, e outra coisa horrorosa também, agressão à imprensa ali, ó. O que o cinegrafista tem a ver? Se o jogador não tá conseguindo fazer bem seu papel dentro de campo, o que o cinegrafista tem a ver com isso? Ele tá fazendo o trabalho dele, agora vem querer boicotar, não, não vai filmar. Não vai filmar, ainda manda apagar. Manda apagar, uai, não, não, é só não fazer atitude feia, que não tem problema não. Se você estiver fazendo seu trabalho lá e jogando seu futebol direito, não vai dar problema nenhum. Você vai continuar sendo... vai continuar tudo normal, né? O cinegrafista vai continuar fazendo o trabalho dele e o jogador continuar jogando o futebol dele. Agora, se ele não quer jogar bem, não faz uma partida boa, o que o cinegrafista tem a ver com isso? O cinegrafista é o errado, então, de tá filmando a briga ali, esses atos horrorosos aí. O cinegrafista tá fazendo só o trabalho dele. Exatamente. Ali, quatro jogadores, quatro pessoas foram detidas, se eu não tô enganada, entre jogadores e... A turma toda, essa turma toda envolvida aí passou a noite da delegacia, principalmente pelo caso do roupeiro, que levou os pontos. E o cinegrafista também, que era de uma afiliada da Rede Globo, que foi lá pra cobrar, sim, foi na delegacia cobrar. E aí, eles passaram a noite lá e tentaram resolver essa situação, mas agora o STJD tem que punir isso, sim. Com certeza, não tem porquê, né? Agora vai analisar as imagens. 20 minutos de brigas, né? Depois que voltaram, continuaram a partida, como se nada tivesse acontecido, né? Agora o STJD vai analisar as imagens da partida, que terminou em 2x2, com o Brasil de Pelotas se classificando pra final, e vai enfrentar a equipe da Tombense, se eu não tô enganado, nos dias 9 e 16 de novembro, ou seja, nos próximos dois domingos, né? E fará a denúncia desse caso aí, dessa confusão generalizada dentro de campo. Não foi nem nas arquibancadas, foi dentro de campo. E aí, vou só repassar a informação aqui, já que nós trabalhamos com informação, né? E a Flávio foi condenada a pagar indenização a cliente por colocar o nome dele no SPC de forma indevida. A Flávio Calçados e Esportes foi condenada pela comarca de Itapirapuã a pagar uma indenização no valor de 3 mil reais por danos morais a Rosair Francisco Nunes, que teve o nome inscrito de forma indevida no Serviço de Proteção ao Crédito. A empresa tentou entrar com recurso, né? Entrou com recurso, na verdade, mas o desembargador Gerson, né? Manteve a condenação da empresa, né? Nesse caso aí. Para mais informações, se você quiser saber sobre isso aí, e outras informações sobre o que tá acontecendo em Goiás, você acessou.com.br, ela tem muito mais informações pra você. A gente tava falando de MMA agora, né? É, esse é outro nocaute, esse era outro nocaute, né? A gente viu aquele nocaute ali do goleiro em cima do roupeiro, né? Eu acho que esse foi mais rápido. Esse aqui foi, eu acho que do roupeiro ainda foi mais rápido, eu acho. Do roupeiro foi mais rápido, será? Foi só um chute, foi dois segundos. Foi dois? Esse foi quatro, esse aqui não foi grande coisa, não. Conseguiu superar ainda. É. Coloca pra gente esse nocaute aí, que são quatro segundos apenas. Quatro segundos, né? O evento, o finger saucer. Disputa aí do Joss, Maiville, contra o Lee Haysson. Maiville contra o Haysson. E aí, contra esse, aí a gente vê esse nocaute de quatro segundos. O marcador ali do relógio tá ali de prova. Pronto. Como assim? Foi só uma? Não, só uma não, Hélio. Mas você não viu, não? Não, mas no primeiro caso já caiu praticamente. Não, demorou. A gente vai ver o replay ali agora, porque realmente a luta foi tão rápida que o Hélio não conseguiu ver direito o que aconteceu. Olha lá, Hélio. Eita. Demorou cair ainda. Demorou cair. Demorou cair. Foi tão rápido assim, não. Precisou de alguns soquinhos pra... É, demorou cair. Quatro segundos. Mas, ó, goleiro ali, ó, do... De quem que ele era? É do Pelotas, aquele goleiro? É, do Pelotas. O goleiro do Pelotas foi muito mais rápido, viu? Nocauteou o roupeiro ali com dois segundos, apenas um chute. Ainda conseguiu 15 pontos no rosto dele. Esse foi rápido. Esse é um dos nocautes mais rápidos que eu já vi. Olha só, outra informação aqui. Conhecido como o rei da corda bamba, o equilibrista americano Nick Wellingham fez história neste domingo em Chicago, em um dos pontos de maior intensidade de ventos na cidade. Ele percorreu o caminho entre dois grandes prédios em um cabo de aço, a cerca de 200 metros do chão, sem utilizar rede de segurança ou qualquer equipamento. Além disso, o desafio ainda foi cumprido de olhos vendados. Aos 35 anos, o Wellingham comemorou em entrevista o feito que garantiu seu nome em mais dois recordes no Guinness. Um pela inclinação do cabo e outro por usar vinda nos olhos durante a travessia. Ao todo, são 10 acumulados na carreira dentro do Skyline. Ele diz o seguinte, Foi uma sensação incrível alcançar este desafio em Chicago. A cidade tem um lugar especial no meu coração. E eu sonhava em realizar isto, desde que eu era criança. Resumiu, a façanha foi transmitida ao vivo para mais de 220 países. Tem coragem, Clara? De jeito nenhum. O cara é louco com as suas loucuras, né? O cara é maluco desse, né? Eu fico imaginando todo mundo que ficou assistindo isso, né? Que apreensão, né? A gente só de ver as imagens, a gente já acha meio difícil de ver, né? Imagina quem estava vendo ao vivo, né? A agonia. Imagina quem estava lá embaixo assistindo, assim, ao vivo mesmo, né? Teve, deve ter dado uma certa agonia de ver esse tipo de coisa. Né? Essa aí é tensa. Eu não tenho coragem também, não. Ah, é. Você não tem coragem nem de abrir a porta ali direito. Olha o que eu tenho. Vem com essa, não. Ó, você quer um MMA aqui? A gente está falando muito de MMA. É, né? Claro, o pessoal que faz na faculdade vai ter uma notícia boa agora. Né? Luz no fim do curso, ou no fim do túnel, mas no caso aqui está a luz no fim do curso. A plataforma promete ajudar com a formatação ABNT nas monografias. Um momento decisivo da vida do universitário, a monografia, se torna o objetivo central. Um motivo de alegria por concluir o curso, mas também um motivo de desespero devido à importância do trabalho. Entre anotações, pesquisas, suor, estresse e muita dedicação estão também as normas de formatação da ABNT. Um fantasma para muitos que concluem o curso e precisam deixar todo o texto conforme as regras da dona ABNT, Associação Brasileira de Normas e Técnicas. Pensando em diminuir o trabalho dificultoso com a formatação da monografia, Dois empreendedores estão desenvolvendo uma plataforma para ajudar com as normas da ABNT. Interessante. Interessante, bom demais, hein? Pessoal, quiser saber mais informações, está lá no dm.com.br, é só acessar. Já a gente falou de MMA, a gente está interessado também no futebol e na estreia do estádio do Palmeiras. É. Parece que não vai rolar nesse final de semana ainda. É, hoje o Palmeiras, a gente vai falar daqui a pouco. Primeiro, a gente vai falar do Paulistão, né? Que o presidente do Palmeiras, ele gostou das mudanças que teve no Campeonato Paulista esse ano, né? Foram algumas partidas, né? Que mudaram o esquema das partidas, né? Foi por pontos corridos, né? Como já é feito no Campeonato Brasileiro há algum tempo. E aí, antigamente, era o mata-mata, né? Tinha a fase de classificação e depois tinha o mata-mata por sorteio. Estilo da Copa do Brasil, né? Bem parecido com o estilo da Copa do Brasil. E aí, ele mudou. E ele defendeu também o Campeonato Paulista, né? Que geralmente muitas pessoas criticam esses campeonatos estaduais, né? Que são sem graça, que não tem muita torcida, que um futebol não é muito bom. Então, ele acha que ele defendeu as competições, né? Não só. Ele falou no caso da Paulista, porque é onde Palmeiras disputa, né? Mas, enfim, ele defende as competições estaduais por ser um celeiro de novos jogadores, né? Que é a hora dos clubes descobrirem os novos jogadores aí e reforçarem a equipe. Pelo seu celular, dá pra ver o saldo, pagar contas. O calendário nacional e internacional de futebol, né? Com a Libertadores, Copa Sul-Americana e outros mundiais. Mas, as declarações dele, eu vou falando em relação... Ele não vê restrições, né? Em relação ao Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. Você prefere o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos ou aquele no estilo mata-mata igual a Copa do Brasil? Qual seria melhor? Então, eu acho que o mata-mata dá uma emoção maior pro campeonato, né? Eu achei muito sem graça, né? O Campeonato Paulista. Eu que acompanho muito a torcedora do Santos, eu achei muito sem graça. Eu acho que perdeu a graça e a emoção que o mata-mata tem, né? Os jogos de ida, os jogos de volta. Nesse caso, também eu prefiro, porque o Santos sempre dá melhor no caso dos mata-matas, né? Dos mata-matas. O Santos passa ali, classifica quase que caindo, quase que não classificando, né? Classifica ali pelo nariz só, mas... Em 2001, se eu não me engano, era mata-mata. Tem o Robinho, o Diego, a Elanta... Ano passado era mata-mata. Foi esse ano que mudou. O que? O Campeonato Paulista. Ah, o Campeonato Paulista. Não, mas eu falei do Campeonato Brasileiro. Ah, o Campeonato Brasileiro mudou, foi em 2000 pra 2001 mesmo. Foi em 2001, né? Que tinha o Robinho, o Diego. Exatamente. Nós terminamos na oitava colocação e ainda conseguimos o título. Exatamente. É bem diferente. Dá pra ter uma mobilidade melhor, dá pra ter uma competitividade maior entre os clubes que estão participando também, né? Só que os pontos corridos é legal, mas assim, um campeonato brasileiro que tem... Acho assim, no Campeonato Brasileiro combina. Agora, já com o Campeonato Paulista, já não dá muito certo, porque você já sabe ali de cara quem são os clubes que vão classificar, quem que vai ser o clube líder ali e quem que vai ficar nas últimas posições. Então, o mata-mata, pelo menos, dá a possibilidade de grandes clubes, de pequenos clubes, né? Conseguir. Tanto é que esse ano, o Ituano que foi o campeão, né? E aí, por ponto, foi em cima do meu Santos uma disputa de pênaltis, né? Exatamente. Continuando falando sobre futebol, mas não sobre o Campeonato Paulista, mas daqui a pouco tem informação sobre o Campeonato Paulista, porque já foi sorteado os grupos do próximo ano, viu? Passados mais de um ano desde o seu desligamento do Flamengo, em setembro de 2013, Mano Menezes detalhou os motivos que o fizeram deixar o clube carioca. Para o hoje comandante do Corinthians, a dificuldade em transmitir ao elenco rubro-negro, a sua forma de conduta, foi um dos fatores essenciais que culminaram com o seu pedido de demissão. Eu não estava conseguindo transmitir aos jogadores aquilo que eu achava essencial para um time do nível do Flamengo. Obviamente, aconteceram coisas que me fizeram apressar uma decisão como aquela, como a relação com dirigentes. A torcida do Flamengo foi exemplar comigo, revelou Mano Menezes em entrevista ao canal Fox Sports na noite desta segunda-feira. Eu acho que ele fez bem sair do Flamengo. É, eu também acho que não fez muita falta não ali, acho que ele não foi muito bem acolhido pelos flamenguistas não. É porque saiu, entrou o Jaime de Almeida e o Flamengo conseguiu o título da Copa do Brasil e está aí buscando o tricampeonato na competição. É incrível. A gente estava falando do Palmeiras e a CBF falou em relação ao estádio do Palmeiras, que deveria ser inaugurado este mês, se eu não estou enganada. Isso. A CBF alega não ter laudo e veta a estreia da Arena do Palmeiras no sábado. A CBF, Confederação Brasileira de Futebol, confirmou em seu site oficial que a Arena do Palmeiras não poderá ter a sua estreia neste sábado, dia 8, quando a equipe paulista enfrenta o Atlético Mineiro. De acordo com a entidade, o laudo da Polícia Militar não foi entregue, sendo assim, o jogo será mantido para o estádio do Pacaembu. É isso. O Palmeiras está numa luta para inaugurar esse estádio. Não, isso que ele falou que o estádio seria para 43 mil pessoas, só porque só foi liberado 25 mil ainda. É verdade. Não tem nem a capacidade máxima do estádio ainda liberada, né? O Palmeiras está sendo muito precipitado, eu acho, né? Ele está querendo inaugurar esse trem e colocar a carroça, os bois na frente, a carroça na frente dos bois, né? O carro na frente dos bois. E aí vai atropelar tudo e tomara que isso não traga problemas graves, né? Tomara que a estrutura da Arena esteja realmente pronta para ser inaugurada, né? Para não acontecer igual acontecem algumas obras, até mesmo aqui em Goiânia, né? Que inauguram só para acabar logo, para falar que inaugurou, sem estar pronta e aí trazer muitos problemas piores do que se a obra não tivesse aguardado o prazo correto, né? Sendo assim, já ainda tem um jogo, né? Tem um show, né? No dia 20 de novembro, né? No dia 20. E isso se a Arena for liberada até lá, né? Ou do Paul McCartney, para 45 mil pessoas. É, tem que ver se vai liberar, né? Conhece o... Sabe o Muricy Ramalho do jeito que ele é, né? Tem aquele jeitão, meio ranzinho, meio rabugento. Não, ele é só sistemático, certo? Só sistemático, certo? Pois é. Mas a hora que abre a boca para criticar, não poupa ninguém. O técnico Muricy Ramalho não poupou críticas ao calendário do futebol brasileiro após a vitória sobre o Criciúma por 2x1 em Santa Catarina. Com um jogo na segunda-feira pelo Brasileirão, outro na quinta-feira pela Sul-Americana e no domingo também pelo Torneio Nacional, o comandante afirmou que o ritmo de partidas é desumano e lamentou a lesão de Maicon, que saiu de campo com um entorce no joelho. O Muricy disse o seguinte, Não adianta eu ficar aqui falando sobre isso a toda hora. É desumano jogar três vezes em uma semana. A cada jogo estamos perdendo um jogador. Vai chegar um momento que vai estourar todo mundo e ninguém fala nada, ninguém faz nada. Não estou chorando, afinal ganhamos os três jogos. Ninguém se preocupa com os jogadores. Só descansa e vai para o treino. E ainda querem que joguem bem. Vai chegar uma hora que seremos prejudicados nas duas competições. Estamos levando o nosso time ao limite, disse em coletivo o atual comandante do Tricolor Paulista. Uma das brigas do Bom Senso Futebol Clube é essa questão do calendário brasileiro e dos jogos, da quantidade de jogos. São muitas. Das competições também. Quanto mais um clube participa das competições, mais ele vai ficar difícil essa tabela. Imagina o São Paulo que saiu da Copa do Brasil. Mas se tivesse continuado, se ainda estivesse, como ele estava, ele estaria na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana. O São Paulo que ainda joga a Copa Sul-Americana. Seriam três competições ao mesmo tempo. Então é meio complicado isso sim. E tem certa razão. Ainda bem que os times não conseguem se manter em todas as competições. O São Paulo logo saiu da Copa do Brasil, inclusive por isso. Talvez se fosse um calendário mais intercalado, poderia ter conseguido se manter nas competições. Mas com tanta dificuldade, o jogador realmente não aguenta e tem que poupar os jogadores, tem que poupar o time titular. E aí acaba não conseguindo se manter nas competições. E um dos fatores que contribuiu para isso muito foi a Copa do Mundo. Porque parou o Campeonato Brasileiro por cerca de um mês. Com certeza. E aí tem que repor os jogos, fazer as 38 rodadas. Não ameniza. Então fica complicado. E esse ano começou mais cedo, né? Por causa dos campeonatos estaduais começaram uma semana antes do previsto. Por causa da Copa do Mundo mesmo. E aí teve a pausa de um mês para a Copa do Mundo. E aí mais essas competições tumultuaram. Realmente esse ano foi um ano muito difícil para os times brasileiros, né? Exatamente. Bom, já que a gente tocou no assunto Copa do Mundo, Há duas informações. A primeira com o Uruguai, Cogita, dividia o título de 1930 com a Argentina e com o Chile. Duas equipes sul-americanas. Cogita essa possibilidade, já que foi a primeira Copa do Mundo realizada. E outro detalhe, o Chile já está iniciando os contatos para organizar a Copa do Mundo de 2030. Ele apenas ou, juntamente com o Uruguai, que foi a primeira seleção a ser campeã de uma Copa do Mundo. A informação surgiu hoje. O presidente da Federação de Futebol do Chile, Sérgio Jadot, afirmou nesta segunda-feira que iniciou os contatos para que seu país apresente uma candidatura para organizar a Copa do Mundo de 2030. Seja sozinho ou em parceria com o Uruguai. Ou seja, é uma boa, não só para o futebol americano, mas para o Chile também e para o Uruguai. Que o Uruguai, se eu não me engano, só sediou a Copa do Mundo em 1930. E foi campeão. Eu não me lembro de outro ano que o Uruguai tenha sediado. Realmente, é uma boa isso, até para a questão de trazer a Copa novamente para a América Latina. Então, o Chile está tentando ali, ele quer por tudo a Copa do Mundo, a gente já percebeu. Mesmo se o Uruguai não quiser ajudar, ele vai enfrentar sozinho a Copa do Mundo. E tomara que dê certo. Acho que os brasileiros vão ficar felizes também de ter a Copa do Mundo aqui pertinho. Vai ser mais próximo, dá para ir para o Chile. Muito mais fácil também. Porque ir para a Alemanha não dá. A não ser que você tenha dinheiro. Para a Rússia, para a próxima Copa. Olha só, a gente fala muito de seleção brasileira e Copa do Mundo. Um dos jogadores convocados atualmente para a seleção brasileira, o zagueiro Gil, do Corinthians, é a principal possibilidade da equipe paulista de diminuir o prejuízo da equipe no orçamento deste ano. Aprovada na semana passada, a revisão orçamentária do clube verificou R$ 44 milhões abaixo do previsto em caixa. Nos últimos dias, o agente Carlos Leite esteve na Europa e informou à direção corintiana sobre as chances de transferência para o futebol italiano. As perspectivas mais animadoras seriam de ofertas entre R$ 20 milhões e R$ 30 milhões. Segundo publicações europeias, o Milan seria um dos interessados no zagueiro Gil. Bom clube, viu? Bom clube. Bom para ele. Vai dar sorte. E entra dinheiro para o Corinthians, né? Porque o Corinthians vai ter que vender jogadores para refazer essa receita aí. Porque R$ 44 milhões a menos na receita é muito dinheiro. Com certeza. Bom, a gente fala de Copa do Mundo. Copa do Mundo remete à FIFA, que é a Federação Internacional de Futebol, e a maior entidade do mundo nesse quesito aí. E após vários escândalos na Federação, a Emirates e Sony não renovam o contrato com a FIBA e a Emirates também não. Depois de renovar o contrato com o McDonald's, a FIBA sofreu dois duros golpes, com a saída da Sony e da Emirates, que encerram vínculos com a entidade no final deste ano. Essas saídas podem ser um duro golpe nas finanças da entidade. O contrato com a multinacional japonesa rende cerca de R$ 300 milhões a FIFA. Já o acordo com a companhia aérea representa mais de R$ 200 milhões, isso de dólares. É, muita coisa aí, né? Muitos escândalos e aí a FIFA está pagando o seu preço, né? Então, se tivesse evitado tanta polêmica aí, de certa forma, né? Então, já poderia ter evitado esse tipo de atitude. Verdade. Eu espero que não tenha aquela foto. Que foto? Aquela foto de certo jogador. Isso é um vídeo. É um trailer. Não, é porque geralmente você gosta de colocar foto dele. Não, é vídeo. Não, é vídeo. Essa eu entendi. É vídeo. Bom, Cristiano Ronaldo e James Rodrigues, né? Rames Rodrigues, ele não gosta de se chamar de James. É verdade, é Rames. Obrigado. Vamos acatar o gosto dele. A gente tem acompanhado essa novela Cristiano Ronaldo e Rames Rodrigues, né? Já tem um tempo. Ele tem feito vários bullying com ele. Aí o Marcelo deu uma caneta no Rames Rodrigues. E o Cristiano Ronaldo comemorou. Bem eufórico, ele, sabe? Eu tenho pena ali. Foi como eu falei aquele dia aqui. O Cristiano Ronaldo está se sentindo ameaçado. E não é dentro de campo com o Rames Rodrigues. Por isso está acontecendo tanto bullying com ele, viu? Esse já é o terceiro bullying que ele faz com ele. Mas se eu não estou enganado, se alguém puder me corrigir, isso é normal dentro de clube de futebol. Principalmente quando o jogador é mais novo. O que está chegando agora na equipe, o jogador já é mais rodado, tem o jogador mais rodado. É, mas dessa vez está tendo repercussão maior. Porque já está tendo, já são vários casos, já são várias situações. O atuém melhor do mundo, né? E o artilheiro da Copa do Mundo. Exatamente. Só isso. E aí está roubando um ciúminho ali. E a gente sabe, gente. Se fosse com outro jogador, a gente até falava que poderia ser normal. Mas com o Cristiano Ronaldo, a gente sabe o tanto que ele é vaidoso. O quanto ele é, ele quer ser o bambambam, ele quer ser o centro das atenções. Quando tem outra pessoa roubando a atenção dele, é óbvio que ele vai ficar meio assim, né? Ainda mais quando o Rames Rodrigues é um jogador muito bonito, né? Não só pelo futebol, mas tem essa questão. E o Cristiano Ronaldo tem essa questão de ser um símbolo sexual, né? As mulheres adoram e... A Clara, principalmente. Não, claro. Mas, né? Normal também. E aí, o Rames Rodrigues também é um jogador muito bonito e que pode tomar essa fama que o Cristiano Ronaldo tem ali. Então, eu acho que ele tá se sentindo ameaçado e por isso que ele anda implicando mais o Rames Rodrigues, viu? Não, eu discordo. É um dos motivos. É. É um dos motivos. Bom, já que nós estamos falando do Cristiano Ronaldo, o atacante português e do Real Madrid, ele tem simplesmente uma marca de roupa... Íntima. Íntima. Completou, fez aniversário. Aí, ele fez um bolo super normal, super tradicional o formato do bolo dele, né? Ô! Pra quem não conseguiu identificar, isso é uma cueca meio azul com amarelo, meio muito brega, assim. Só o Cristiano Ronaldo ficaria lindo com essa cueca, só. Sim. E pode ser, né? Porque eu preferia sem, mas, né? Mas essa cueca super brega, né? Eu acho que só com o Cristiano Ronaldo pra ela ficar interessante. Ai, pai. Eu tenho que aguentar isso, tenho, né? Ô, pai. Antes da gente falar aqui sobre o Bola de Ouro, né? Vamos falar aqui sobre MMA mais uma vez. Eu acho bom... Então, já pode tirar a foto da cueca, que a gente já mudou de assunto, já. Honda Husser. Conhece? Conheço. Luta muito, né? É. E boa atriz, né? Ótima atriz. Verdade. Vai lutar. Estrelou os mercenários três, né? Deve lutar aí. Um dos próximos desafios deve ser a brasileira Cris Ciborgue. Ela falou sobre a brasileira, né? Criticou, né? Diz que a Cris Ciborgue deveria ser acusada por tentativa de homicídio. Em entrevista ao DMMA Orr, a norte-americana campeã do peso galo do UFC criticou a brasileira Cris Justino, conhecida como Ciborgue. Se acontecer a luta com Ciborgue ou não, tanto faz. Eu lutarei, eu irei bater nela. Eu digo aquela garota na minha opinião deveria ser acusada por tentativa de homicídio por negligência. Entrar na gaiola com drogas para melhorar a performance é o equivalente a andar por aí com uma arma, disse Honda, quando perguntaram a ela sobre uma possível luta contra a ex-lutadora do Street Force e atual campeã do peso pena do Invicta FC. O comentário da lutadora é sobre o evento onde Ciborgue venceu a japonesa Hiroko Yamanaka em dezembro de 2011 e em janeiro do ano seguinte foi anunciado que ela havia testado positivo para esteroides no exame antidope. A brasileira foi suspensa por um ano e teve que pagar multa de 2.500 dólares, além do resultado da luta ter sido alterado para no contexto sem decisão. A luta é boa, né, se tiver. A luta é boa essa, se tiver. É, mas a Honda não poupa também na hora dos comentários, não. E ela tem ganhado atenção, né, principalmente depois do filme, né, ganhou as telas de Hollywood, né, e aí tem tido uma atenção muito maior, né. Exatamente. Bom, ele geralmente gosta de morder, né, já foi pego três vezes, mas em relação a uma bola de ouro, só assoprou. Só assoprou? Só assoprou. Chegou nem perto, né. Após divulgação dos nomes que concorrem ao prêmio de bola de ouro da FIFA como o melhor jogador da temporada e a ausência de Luiz Soares, o Uruguai preferiu não entrar na polêmica sobre a sua não indicação. Chamou a atenção de todos porque eu havia sido o melhor jogador de uma das melhores ligas do mundo, campeonato inglês, e o maior goleador da Europa. Mas eu prefiro me calar para não entrar em mais problemas, disse o jogador em entrevista à rádio catalã, RAC1. Soares foi eleito o melhor jogador da última temporada do campeonato inglês quando atuava pelo Liverpool e fez 31 gols na competição. O Uruguai evitou responder se a ausência de seu nome na lista dos 23 concorrentes ao bola de ouro foi por causa de sua mordida em Chiellini durante a Copa do Mundo e posterior punição de quatro meses do futebol. Terça-feira passada, a FIFA divulgou o nome dos 23 jogadores indicados ao prêmio bola de ouro de 2014. O único representante da seleção brasileira é o atacante do Barcelona, Neymar. Isso aí. É o único atacante que já está nessa lista já tem quatro anos, né? Já é a quarta vez consecutiva, duas vezes jogando com a camisa do Santos e duas vezes com a camisa do Barcelona. Exatamente. Olha só, essa informação é triste. Um menino francês de oito anos morreu neste domingo após ser atingido por um disco de hockey enquanto assistia a uma partida em Dukirkin. Ele estava em uma área sem proteção e foi atingido embaixo da orelha pelo objeto. O incidente aconteceu faltando três minutos para o fim do segundo tempo em partida pelo campeonato francês entre Dukirkin e Riemes na noite de sábado. O garoto, identificado apenas como Hugo, sofreu parada cardíaca e foi socorrido por pessoas no local, que conseguiram revivê-lo até a chegada da ambulância. Porém, a criança veio a falecer mais tarde no hospital. É, situação triste e complicada essa desse menino aí. Ô, Clara. Oi. Nós temos uma competiçãozinha fraca hoje. Tem. Tem, né? Tem um joguinho fraco. Tem, tudo sem graça também. É, mas tem um joguinho fraco aqui. Sabe Santiago Bernabéu? Uhum. Estádio onde o Cristiano Ronaldo costuma jogar, tem feito muitos gols. Onde, inclusive, ele pode se tornar o maior artilheiro da Champions. Inclusive, hoje, tem Real Madrid e Liverpool pela Champions League. É. No grupo A nós temos Malmo e Atlético de Madrid, Juventus e Olimpiakos. No grupo B, Basel e Lodogorest, Real Madrid e Liverpool, Zenit e Bayer Leverkusen. Isso no grupo C, Benfica e Mônaco. E no grupo D, nós temos Arsenal e Anderlecht e Borussia Dortmund e Galatasaray. Isso aí, né? Só joguinhos fracos. Só calada ruim. Daqui é tanto. Daqui é tanto que eu não vou perder nenhum. Aliás, eu vou porque eu não vou poder ver. Você não vai conseguir ver todos ao mesmo tempo, não, Elis. Sinto muito informado. Eu não vou conseguir ver nenhum, para falar a verdade. É. Tem que comprar um mês da tarde. Às 15 para as 4 da tarde, né? Hoje, tem essas peladinhas. Tem essas peladinhas. Eu falei mais cedo que a gente ia falar do Campeonato Paulista de Futebol, né? Que já teve sorteio. Lembrando que quem acompanha o Campeonato Paulista, sim, é um dos campeonatos mais difíceis dos estaduais que nós acompanhamos, né? Tem início no próximo dia 1º de Fevereiro de 2015. E foi realizado o sorteio, né? Para definir aí os 4 grupos e onde cada equipe vai cair. Bom, o grupo ficou com São Paulo, Ituano, São Bernardo, Mojimirim e o Red Bull Brasil. Ah, pelo menos São Paulo já está com Ituano. Pelo menos Santos está longe desse Ituano aí dessa vez, né? No grupo 2, nós temos Corinthians, Ponte Preta, Aldax, Rio Claro e São Bento. Ponte Preta aí lutando na Série B aí pelo título junto com Joinville. No grupo 3, tem Palmeiras, Botafogo, né? De Ribeirão Preto, Portuguesa, Linense e Marília. O Santos caiu num grupinho até bom para ele. É, não é tanto assim, não. O Penapolense derrubou muito ano passado, esse ano, viu? Derrubou o Corinthians, derrubou o Corinthians, derrubou muito time grande aí, viu? Derrubou o Corinthians. E aí, ó, tem... O São Paulo, inclusive, se eu não estou enganado. Foi, tem Penapolense, Bragantino, 15 de Piracicaba e Capivariano. O 15 de Piracicaba e esse Capivariano aí, que eu nunca nem ouvi falar... Somos dois, então. São, é, são times mais tranquilos. Agora, o Penapolense e o Bragantino não é tão fácil, não. Não trabalha. Não trabalha. E o pessoal já está se preparando, né? O pessoal que não está disputando mais campeonato brasileiro. Os que estão disputando campeonato brasileiro só após, acho que só após o Natal, que eles devem se apresentar, até porque dia 1º de fevereiro, então deve se apresentar só em janeiro as equipes para começar a preparação. Ou seja, pelo menos um mês de descanso eles vão ter. Com certeza. E, juntamente com o Campeonato Paulista, nós devemos ter também a estreia do Campeonato Goiano, tanto da 1ª Divisão como da 1ª Divisão de Assessão. Todos os campeonatos estaduais, né? Todos os campeonatos estaduais começam no dia 1º de fevereiro. Sim, provavelmente. Provavelmente. A tendência é essa. É sempre, sim. Já está decidida as datas dos outros. Eu estou falando em relação ao Campeonato Goiano porque eu estive falando com o Ítalo, que é assessor da Federação Goiana de Futebol, e ele me colocou que a tendência é que o campeonato se inicie no dia 1º de fevereiro, juntamente com os outros. Tem alguns campeonatos que se iniciam antes, mas a tendência é que se inicie no dia 1º de fevereiro do próximo ano. Em relação ao Campeonato Goiano, nós teremos a divisão de acesso no 1º semestre, começando junto com a 1ª Divisão. Isso em função do Vila Nova, que vai disputar a divisão de acesso. E aí ela também começa no início do ano, já que o Vila Nova vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. Então, esse foi o acordo realizado no ano passado, da divisão de acesso. Então, no próximo ano, ela começa no início do ano, juntamente com a Série A do Campeonato Goiano. Uma outra informação para a gente encerrar aqui. Houve o 34º Congresso da Federação Internacional de Vôlei, a FIB, na qual aprovaram algumas mudanças. Inclusive, uma delas é de nenhum toque na rede, por parte dos jogadores. E outro detalhe. O presidente de confederação vai ficar à frente 12 anos. No máximo. Tem que ser também. 12 anos. E eu acho que 12 anos ainda é muito. É muito. Mas, no caso, ele seria eleito para o primeiro mandato de 8 anos e podendo ser eleito para um mandato de mais 4. Nesse caso. No caso, o Ari Graça, que é o presidente da Confederação Brasileira de Vôlei, esses termos seriam mudados e ele poderia interar a idade máxima de 75 anos, ainda estando à frente da Federação Brasileira de Vôlei. Isso tudo foi aprovado aí no 34º Congresso da Federação Internacional de Vôleibol. E hoje tem Série B, né? Tem Série B. Temos dois jogos pela Série B. Inclusive, havia falado que um jogo interessa diretamente ao Atlético Goianiense, jogando ambos os jogos. Um jogo às 7h30 e o outro jogo às 9h50 da noite. O primeiro que interessa ao Atlético Goianiense, que pode, inclusive, tirar o Atlético hoje ali do G4, é Havaí e Oeste. O Oeste briga para não cair. E o Havaí briga pelo acesso juntamente com o Atlético e o Vasco da Gama, né? Porque Ponte Preta e Joinville já garantiram. Com certeza. Então, esse jogo aí, às 7h30 da noite, lá na ressacada, o estádio do Havaí, em Florianópolis. Outro jogo que já não interessa, interessa de certa forma também ao Atlético, que envolve o Sampaio Corrêa. Embora o Sampaio Corrêa seja hoje o décimo colocado, não estaria assim para brigar. Mas tem Sampaio Corrêa e Joinville. Mas pode encostar ali, né? Pode encostar. Pode encostar. Chegaria a 50 pontos. Com certeza. A diferença de dois pontos. E aí tem Sampaio Corrêa e Joinville. Joinville, que briga com a Ponte Preta pelo título da Série B desse ano. São as duas equipes que puramente estão no páreo ali pelo título de campeão da Série B, já que o Vasco não ganha. A Série B não ganha. Acabou. O Vasco perdeu toda a chance dele. E se brincar, se ele continuar com essa irregularidade dele, empatando o jogo que deveria ganhar, ele vai correr o risco de nem ficar dentro do G4. Exatamente. Corre esse risco a equipe do Vasco da Gama. Uma vergonha, né? Porque o título era obrigação nesse caso, né? Exatamente. Concordo plenamente com você. Então vamos ficar de olho nessa partida aí que envolve diretamente o Atlético Goianiense. Torcer para o Oeste. Torcer para o Oeste. Ainda mais que o Oeste briga para não cair. Para não cair, a gente ajuda a torcida do Oeste lá, né? Vamos torcer para o Oeste para manter o Atlético Goiano no G4, na divisão de acesso aí, né? E só para constar, o Atlético Goianiense joga na próxima sexta-feira, dia 7, lá no Castelão, contra o Ceará às 9 da noite, pela 34ª rodada. Ah, e essa é uma partida mais complicada, hein? E essa é aquela partida dos 6 pontos. É. Tem que ganhar. É ganhar ou ganhar. Ganhar ou ganhar. De qualquer maneira. Então nós vamos acompanhar o Atlético Goianiense, que inclusive deve viajar na quinta-feira para o Ceará, né? Para enfrentar a equipe de casa na sexta. Então vamos torcer para o Atlético Goianiense para ele permanecer ali no G4 e conseguir esse acesso aí, porque é muito bom para o futebol goiano ter pelo menos duas equipes na elite do futebol nacional. A gente nem quer saber de Série B ano que vem, não. Exatamente. Não tem vila, não vai ter Atlético Goiano. Exatamente. Aí a gente vai parar de falar de Série B. Aí nós vamos falar só de Série A. Só com Botafogo na Série B, né? Ah, só com Botafogo na Série B, é verdade. Não, Botafogo vai cair, né? Vai dar uma movimentadinha na Série B, que vai ficar parada. Ah, vai ter Botafogo e Vasco, eu suponho. Pelo menos eu torço para isso. Podia ter, seria legal, viu? Pelo menos eu torço para isso. Vasco com mais um aninho na Série B, né? Até porque ele gosta de ser vice, vice em segundo lugar, duas vezes na Série B, sei lá. Pode ter uma relação. Ah, pode, pode. Bom, Clara. Vamos embora, né? Vamos. Vamos embora, que amanhã a gente volta com mais informações. E aí, com os resultados da Champions League. Com os resultados da Champions, é só peladinha, se joga fraco, se o Real e Liverpool, né? Joguinho fraco, não dá nada para ninguém. Só é joguinho. Então vamos, né? Vamos embora. Tchau, tchau, gente. Até amanhã, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Obrigado.